A questão é que eu vim exercendo a presidência, mas o meu mandato terminou e o nosso regimento não permite a recondução. Então os partidos vão indicar agora e vão indicar e vai ser nomeada minha substituta para prosseguir. Eu vou prosseguir apenas como membro da comissão, mas sem a presidência. Ninguém comunicou para a senhora que não vai querer e não? Não, não, na verdade isso são os partidos que indicam, né? Então o presidente está aguardando, já comunicou aos partidos que indiquem, os partidos que têm direito a uma presidência de comissão. Então deverá ficar com uma das outras meninas, qualquer uma vai desempenhar muito bem este papel.